Por falar em chineque durante toda a semana, você tem acompanhado aqui no Ver Mais as entregas dos chineques nas casas dos nossos queridos telespectadores. E hoje, além das entregas, vamos ver um compilado sobre todos os sabores que estarão disponíveis na Chineque Fest. É um mais gostoso que o outro. Hum, gente, deixa eu contar que eu fui atraído por esse cheirinho de chineque. E esse ano, eu estou com uma missão muito importante. Eu vou visitar todas as padarias que participam da Chineque Fest. Já estou aqui na produção. Para fazer esse chineque, precisa dos seguintes ingredientes. Temos aqui bacon, temos cream cheese e tem essa farofa especial de farinha panko, além de morango. Vamos comer, então? Ó, vamos fazer com a mão mesmo. Você pega um e eu pego o outro. E aí, antes da gente comer, peraí, vamos fazer um brinde de chineque. Coisa inédita aqui, ó. Um brinde de chineque. E nós vamos experimentar. Bora lá, então? Tá. Muito bom. Ficou bem molhadinho. Não fica seco. Sim. Esse cream cheese faz uma diferença incrível na massa. O próprio visual dele é muito bonito. Sim. Então é bonito e muito saboroso. Esse aqui está aprovadíssimo. Já estou aqui na cozinha para fazer o nosso chineque. Nesse caso aqui, os ingredientes principais são o pêssego em calda e a nata batida. Depois eles vão se misturar no ingrediente muito mais especial. Mas bora lá colocar a mão na massa e fazer esse chineque para a gente experimentar depois. Antes de experimentar, vou te convidar para fazer um brinde de chineques. Opa! Ó, a gente vai brindar os nossos chineques. Peraí, aqui, ó. Brindamos. Certo? Agora eu e você vamos experimentar. Vamos comer, então. Vamos lá. O que mais me chamou a atenção? Ele é super cremoso. E essa mistura do creme suave com pêssego combina perfeitamente junto com essa massinha. Muito bom. E esse aqui que acabou de sair do forno... Melhor ainda. Com a farofa crocante. Eu vou dar uma nota, tá? Nota mil aqui. Tá muito bom. Muito gostoso. Aprovadíssimo. Vou dar mais uma mordida. Eu vou finalizar a matéria com a boca cheia mesmo e fazer o convite para a galera que está nos assistindo para conferir esse sabor só na chineque fest agora, né? Só na chineque fest. Então vamos finalizar nosso brinde agora de café e até a chineque fest. Fica o convite. Para fazer o nosso chineque de pistache tem que ter um creme de pistache. E além disso, tem uma farofinha bem especial de nozes. Então assim, eu fiquei com vontade de experimentar. A galera aqui que estava na panificadora aprovou. Comeu, aprovou. Agora só falta eu e você, claro, vai experimentar novamente. Então vamos lá. Cada um pega o seu chineque. Vamos primeiro fazer um brinde, ó. Vamos fazer um brinde de chineques aqui. Aê! Chineque bom é assim. Quando a gente suja a mesa de farofa, come com vontade. Muito saboroso. Realmente ele é bem cremoso. O pistache está muito presente. E as nozes aqui na farofa, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas dá um crack crack assim. Tem muita crofrância. Nossa, sensacional, aprovadíssimo. Mas a galera de casa vai ter que esperar um pouquinho para experimentar, né? Só na chineque feste agora dia 24. Já estou com o meu look de panificador por aqui. E os ingredientes principais desse chineque são abacaxi e a pimenta dedo de moça. A massa já está aqui. Vamos rechear. Começando pelo creme e depois pela geleia. Que a gente vai experimentar agora. Mas antes de a gente experimentar, pega o seu chineque aí. Legal. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um brinde com os chineques antes de comer para abençoar esse momento. Gente, é. Aê! Já espalhamos farofa aqui pela mesa. Mas eu vou contar para vocês o que eu achei muito saboroso, Lucas. A massa muito fofinha, muito cremoso, porque tem todo o creme ali. O abacaxi muito gostoso. A pimenta muito suave. Tem aquele picante, mas nada assim muito forte, bem tranquilo. Não precisa tomar um copão de água na sequência. Vou dar uma nota. Vai ser nota mil aqui para esse chineque maravilhoso agora. Para o pessoal de casa experimentar. Só no dia da chineque feste. Olha, eu não vou jantar hoje, não vou tomar café da manhã. Vou tomar café direto lá na chineque feste. Porque ao todo são oito sabores. Essas são as novidades. Os sabores gourmets, fora os tradicionais. E você acabou, então, de conferir quatro dos oito sabores da nossa chineque feste. Ainda hoje temos a segunda parte com outros quatro. É para dar aquela vontade e você não perder a chineque feste no Edmundo Dobrova, a partir das nove da manhã.